Ah, meu coração, mas eu avô não é problema, não Ah, meu avô não tem problema Aí, ó Não, não, não Nós já vamos jogar no mapa E é mais bosta do esquema No mapa bosta com Drizzi com bundinha Com bundinha gorda É bundinha gorda Olha, eu quero respeito aqui, entendeu? Era um apelido carinhoso da minha namorada Vocês não deveriam estar escutando Mano, pra vocês que não estão manjando aí O Pati saiu agora do PC e ele foi pegar alguma coisa Aí a Gia, a mulher ligou pra ele Ô bundinha gorda, vem cá Tem que colocar um franguinho aqui de comemoração Bundinha gorda Ô bundinha gorda, vem aqui bundinha gorda Dá um beijo Ela tava falando pro Buddy, mas poderia ser pra mim De falar que tô como Dá na jura Era pro Buddy, o Buddy é maior bundinha seca da porra Não, o Buddy é bundudinho, mano O Buddy é magrarinho com um bundão, assim Daqui a pouco eu pego ele lá e mostro a bunda dele Se eu fizer um 5K, eu pego o Buddy e mostro a bunda dele Ih, não vamos ver a bunda do Buddy tão cheio Beleza Olha aí, Rainbow Six com os lex, hein, mano Faz quantos anos que a gente não faz isso? Nossa, muito tempo Merda, e ainda ranked na primeira Realmente essa é a primeira, mano Foi ranked? Foi ranked? Foi, foi A gente sempre mente e fala assim Mano, é a primeira do dia É, é que a gente fala É que a gente fala isso normalmente quando a gente perde Não quando a gente ainda vai perder Não, é então Eu não lembro nem onde eu acho Ah, é lá Tá em cima Eu já tô antecipando Nossa, a gente tem alguns problemas muito sérios Primeiro que os caras tão de Mira E a gente tem um time de Twitch O que é o Fiozi? Um mês sem jogar, mas eu vou chegar como? Ô Fiozi, arrebenta aquela janelinha lá Puta, pior que eu meti escopeta pelo meme Ah, vou dar muita bala Muita bala? Muita bala e um like no meu vídeo? Opa! Você partiu, meu coração Ah, meu coração Mas meu amor não tem problema Eita, já tô no meu... Não, não, não Um amiguinho, já tô turnando do teu lado aí, Patifinho Dá com a Mira aí, hein Tem Mira lá Tem choque Acabou a munição Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho O smoke, o smoke, o smoke Mete pra mim, amor, seu merda Você é um merda, rapaz Você, smoke, você é um merda Bostão, bostão Smoke é um merda Não sei onde tá esse merda Caralho, mano Esse smoke, rapaz, é um merda Matei o smoke, ele é um merda mesmo Eu falei, esse smoke é um merda, rapaz O outro lá, aparecendo na câmera, tomou pro Bennett É um bug Outro merda Outro merda Ah Calma, calma, bate bem, calma, bate bem Ele tá muito longe Ah, tomei das costas, velho Caralho Driss, tem um cara ali em cima Tem um cara ali em cima Aí, aí em cima Puta, dá só aí você, Driss Vacilei, mano Deve eu ter ligado mais seis Puta, que pariu Tu viu, né? Tu ouviu ele, né? Ouvi isso, aninho Deixa eu ocupar aí Tá saindo aí Tá aqui, tá aqui, ó Tem mais, tem mais Cuidado, tem mais dois aí Tem um aí Deixa eu ver meu drone Ah, meu drone eu deixei mal pra caralho Ó, tem um dando a volta no corredor, hein Tá aí na sua direita Tá na sua direita Deitado, deitado Boa, caralho Você partiu meu coração Ah, meu coração Essa é a minha décima partida, viu Mas meu amor não tem problema Não, não, não Eu vou achar esse cuzão Vou achar esse cuzão Ele tá aqui na minha esquerda Aí, ó Olha ali Tá aí mesmo Cuidado, cuidado Tá metendo sotaque? Ai, ai Não vara, aqui não vara Não vara, não vara Calma Ó, ó, ó Passa aqui, cara aberta mesmo A gente dá cara pra bater, não dá não? Com certeza Ah, que merda Tenho Ele é um Jäger, né? Eu sou bem burro mesmo Ó Ah, tinha um pedacinho pra cada esquema ali, você viu? Ah, mano Ele comeu esse pixel aí Olha só Puta, tinha que estar um pouquinho mais pra baixo A mira, se tivesse meio milímetro pra baixo Não, foi bem, foi bem Primeiro round depois de voltar, porra Puta, que desgraçado que eu sou, né, mano? Eu sou um capeta de demônio mesmo Nossa, gente Você é um capeta de... Você partiu, meu coração Meu coração Eu não comprei laser pra arma, não Não, não, não A gente tá sem o rucão E o quê? Sem o rucão E não vai dar nenhum problema Não vai dar, não Ó, o cara tava com 3 de vida, mano Ah, eu sou um desgraçado mesmo Nossa, eu mereço, eu mereço tudo que acontece com a minha vida Mas ele pegou Mas você viu É a porra da skin Se você tivesse com skin normal Você tava camuflado Mas você tava com a porra de um chapéu vermelho É, não Mas pelo menos eu botei medo nele na hora ali, né Botou Não, cara, o chapéu vermelho Botou, mas isso é verdade Caralho, o maluco tem skin Os outros eu só matei por causa do chapéu vermelho Que era leal pra mim e morria no coração Já O chapéu vermelho Conteja aí, caralho Conteja aí, caralho Eu tô que tirando sozinho Pare de novo O cara tava aqui em cima Que me matou um lixo Cachorro É, ele é assim mesmo, é ele Não, não, let's go, let's go Não, 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 não Obrigado Xinga ele, xinga ele Ó, tua mãe é minha Pra fazer esse aqui eu tinha que tá de monte É carregando munição Bom, eu vou ficar fora do mapa Ah, não Você partiu meu coração O quê? Olha só esse drone que ninguém pega Pegue o drone Pegue o drone Pegue o drone agora Prenda Prenda Segure Agarre Capture Aqui eu vou tomar 100% Relaxa, Dress Relaxa, Dress Se ele aparecer na porta Aqui Na janela Na tua janela O cara tá aqui O cara tá aqui comigo Ele nasceu do outro lado Aqui, ó Filho boa Tá de cima, tá de cima Ele fica latinho de boca fechada Mano, pra não fazer barulho Esse filho da puta Aí treme tudo Acho que entraram aqui Acho que entraram aqui É bom, né? É bom, né? Usar o bench pra... Ah, tá em cima Tá em cima Jogou o drone no saguão Ó, chegou aí? Pate fim Chegou? Vou ouvir, passo aí E tem cara no corredor também Tem, atirou na tua porta aí Ou na tua janela Sei lá Tô vidronando Se ele é avançado, Dress Me dá a calca Eu vou pegar das costas aqui, mano Ah, deitei Deitei, deitei Não só no drone Ah, não é que isso Tem mais um aí? Tem dois Tem dois Ah, mas você saiu, né? É, saiu Tem um aqui, ó Na escada Não tem alguém, não tem alguém Ah, vou morrer Não tem alguém Não tem alguém Morri Não tem alguém Morri Ai, deve ter só finalizado Bosta Eu peguei um que tava embaixo O cara que vai morrer, mano Olha o maluco onde ele tá, velho O que você tá fazendo? Ó, saiu um lá embaixo É, não É, amiguinho Amiguinho Tá dando a volta aí Deu certo, né Eu canguei a rush Alete desceu Tem ninguém no objetivo, velho Fica aí Só tem um no objetivo lá Se ele morrer, GG, querido Ui Eita, mas ele não morre, não Porque joga demais O menino Drizzy Ó, vai entrar lá, vai entrar lá, vai entrar lá Vai Jogou Olha lá, olha ele vindo, olha ele vindo Babando, vai vir babando, vai vir babando Esse, vai vir babando Ó, não veio babando, não, hein Não, não, não Caso eu morrer pra ele Se eu morrer, você vai ficar muito vergonhadinho Mano, a caralho A minha interrogada ali foi muito burra, velho De um dia ter feito isso Por quê? Você derrubou o cara de um interrogar? Não, eu derrubei ele e dei dois segundos Se eu não tivesse dado esses dois segundos Eu teria conseguido interrogar e sair vivo, tá ligado? Ô, eu tô muito escopeteiro nesse jogo, na moral Eles ganharam lá em cima Eu nem lembro onde eu sou esses postos dos mapas, mas nossa Eles vão colocar ali aquele baixinho Desgraçado mental mesmo Eu não sei se eu vou de Ash ou se eu repito Mas... Você partiu, meu coração O quê? Ah, meu coração Mas, meu amor, não tem problema Não, não, não Quem é que é essa música? É... Wesley... Eu sei que o Wesley Cervantes não participa Não é dele, né? É do... Eu não sei nem onde que eu ouvi essa música Hum... Ela acha que é a top música brasileira No Spotify lá Por enquanto Pelo menos era até... Semana passada, certo? Eu sei esse tipo de música no Spotify, não Mas Spotify é só raça negra Deixa eu procurar aqui O container biológico foi localizado Você partiu... Meu coração É o nego do Borel, verdade, cara É o nego do Borel Aí acho que tem participação Pelo menos a versão que eu escuto Tem a participação da Anitta Do 10 de Safadão A Anitta é boa, né? A Anitta é boa Gosta da voz da Anitta Também Canta muito, né? Ô, Anitta é muito boa Mas, meu... Não, não Não, não Inceção em 5 segundos Ah, agora Acho que eu ia ficar caindo naquele fortezinho em cima da janela ali, ó Eu devia muito ter eles termite, velho Mas não muito Drone de choque quase pronto Nossa, dá mó bad jogar esse mapa assim É esse e o... E o... Canal, mano Tá bad demais jogar assim em Blackbeard Ô, Drizzy, Drizzy, eu tô com o drone aí Tem uma parede aberta, velho Então pode entrar, só cuidado com a porta Olha a porta Não, mas eu tô, usa o drone pra ver em cima da janela se tem buraco O cara tá pegando as portas em cima da janela Tem, em cima da janela não tem ninguém, não Ah, não, mas ó, a parede na sua esquerda tem Na esquerda desse armário aí O corredor Tá, tem um cara? Tem um cara ali? O corredor tá clear, ó, ele tá num buraquinho na esquerda aqui, ó Ele jogou alguma coisa aqui na direita da janela, vê o que que é Tá, o Yokai, o Yokai, o Yokai Yokai Let, sai daí, sai daí, Yokai, o Yokai tá aí Puta, morreu muito burro Tá no chão agora, ele acabou de sair daqui Ó, tem um buraco na parede na sua esquerda, mano E tem um outro lado Vamos fazer o seguinte, peraí, Drizzy, segura aí, deixa eu chegar aí, enquanto você tá Segura aí, segura aí, mano Eu vou estourar a parede lá da frente que ele vai entrar em choque Pera aí Beleza Aí agora eu consigo jogar o drone lá dentro Vê se eu acho o Yokai, mano O teto tá estourado ali, tem um, já vi um cara, peraí Cuidado, petfim, não é nada Atirou em mim, peguei o cover Ah, sério, velho, que ele não caiu no bait? Eu ia pegar ele, eu ia pegar ele, se você não desce o strafe pra esse que ele não pegava ele, eu não ia te matar Entrou na frente bem na hora que eu ia atirar Pior que tem dois ali, Drizzy Tinha ele e tinha um do outro lado ali do armário Não, eu não mandei mal, né, se arruchei errado Será que o Buck tá com alguém ali? Tem alguém aí, Buck? Eu acho que ele tá tirando de bobo mesmo Eu vou ficar de olho nele aqui Ele tá dando cover naquela sarinha Boa, boa, sério O Sério deu a volta lá Oi, sério, você não tem mais uma Twitch não pra... Oxi, tomei da onde? Ah, o maluco rushou Será que foi isso? Oxi Ai Nossa, o cara tá em... Mano, o cara tá no spot embaixo... Nossa, mano O quê? O cara tá embaixo do alçapão Sabe aquele lugar que você sobe? Ele que tem o alçapão em cima? Ali na sala do objetivo mesmo? Sim, sim O cara subiu no outro armário que tem atrás e tem visão da porta ali, velho Eu nunca vi aquilo, mano Caralho, sério? Eita... Preula É muito chato com o cara assim, mano Ah, eu devia ter de termite, mano Vacilei, vacilei, vacilei Eu devia ter um Blackbird, né? Que tal do Blackbird, que não morria Nossa, eu adorava apelar de Blackbird Ah, Blackbird é pelão, foda-se, morre pra ele, otário Reclama enquanto eu te mato, seu lixo Reclama enquanto eu ganho, agora não tem mais, né? Agora eu reclamo enquanto eu perco Caralho, nossa, a gente vai pensando na rodada, velho Se eu tivesse dado o bocão no... 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 no cara Se a Lely não tivesse entrado, é a Lely, né? Se eu não tivesse ido pra esquerda, se eu tivesse passando pra direita, o cara atirou, é... Ah, a gente entrava os dois Puta, é... caralho, a gente é muito... nossa, que raiva, velho Vem, vamo pensar agora É que com o CS a gente costuma com essa porra, mano No... 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 no CS o cara começa a atirar e você volta pra frente e você mata ele Aqui não, se o cara começa a atirar e você volta, você toma uma baleia na cara e já era É, você toma primeiro, não é do que o cara que tá parado Ah, tinha que fechar o fundo! Fecha o fundo, fecha o fundo, fecha o fundo, fecha o fundo da sala aqui A frente pode deixar, mas o fundo precisa fechar Cadê? É gringo, mano? Os dois são gringos É sério? Tá reforçado! Ah, olha aí, um deve ser boludo, mas o outro é... russo O outro é russo, o outro é russo O king e rústio E rústia Vamos ver se dá pra subir, mano Ah, filho da puta! Desgraçado mental Por isso que ele quebrou o alçapão, porque quando ele cai do alçapão... Ele cai, né? É Tem bombinha? Joga ali, joga ali que eu vou usar esse spot dele aí Ih, foda que ele vai saber, né? Não, vai não, vai não O cara é burro, você acha? O cara vai saber? Ele deve ter visto essa porra em algum youtuber que fica entregando o spot de... 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 congolão aí Tem entrou na minha direita aqui Ah, ele sabe, Potif, eu falei que ele sabe, porra Te pre... te pre-fireou? Pre-fireou Foda É um Blackbird O cara aí, Potif? Fui visto, tem, 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 tem Ele me dronou e me viu, aí, onde você tá? Cuidado Porra, que desgraçado, o cara tá mirando ali, mano Um de vida O cara tá deitado no meu lado O cara tá deitado no meu lado Eu tô ouvindo alguém rastejando no meu lado, mano Eu acho que tá... eu não sei se tá em cima de mim ou na minha esquerda Tá, tá na minha esquerda Tô com um de vida Tem um deles aqui na miss Matei dois aqui Matei dois aqui Let's, 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 let's Show my feet, show my feet Show my feet Pistol with pistol Show my feet Tem um no corredor aí, hein Ah, me matou Ai, que ódio Aonde? Na, na sala que eu tava ali, que eu matei dois Ah, que vacilo, velho Não tinha me visto, mano Eu entreguei, velho Só dois, hein, mano Mociono, não É só o Blackbeard aí, ó É só o Blackbeard aí mesmo, aí mesmo Ai, o King Rush tá Ai, AIDA DE COATS, vai Boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Nossa, nessa rádio eu vacilei demais, velho Eu fiquei tentando fazer aquela bola, aquele spot lá Os outros caras já sabiam tudo É, esses caras que... Acho que é o cara que fez Na verdade, acho que nem todos sabiam O cara que fez o spot Deve ter... Ficado mirando lá Mas é padrão, é Toda hora que apareceu, eu tomava um tirinho no pé É modus operandi Vai dizer que você não olha pra aquele spot Que você sempre mata alguém, tá ligado? É Mano, eu fui brincar de escopeta Agora eu só consigo jogar com essa porra, brother Eu tô fudido, mano Agora todo round nesse mapa aí Eu vou ficar naquele lugar Até todo mundo aprender Já era, a gente tá gravando O cara perder esse spot A gente tá gravando Até o cara perder esse spot desgraçado, mano É, todo mundo que jogar nesse mapa Usa aquele spot ali, velho Até o spot morrer É Tem vários spots que morreram, né Tem vários spots que morreram Aquele, por exemplo, aqui A janela da mansão lá Morreu A varantinha A casa Aquele spot da casa Parece cada um pra um lado É que, então Mas é que ali É muito Eu não sei se eles corrigiram esse no último video Porque eles corrigiram um monte de marotagem Até do Do café Eu não sei se eles corrigiram esse do avião também É porque ali o cara já spawna com a cabeça pra fora, né mano Não, ele só spawna Então, mas é que eles spawna atrás Se você dá dois segundos e vai pra cima Mano, é batata você pegar alguém ali Não, sim, mas é que... Uma marotada que funciona... Aliás, o avião é terrível, né Pra marotar assim, ó Eu adoro o avião Acho o mapa foda Mas ele é mega mal desenhado O... A entrada... O avião é um do... Tipo, ele é um mapa divertido Mas quando dá dois times que sabe jogar É uma merda É Porque sempre quem tá defendendo ganha, mano É tipo um corredor só pra defender Vamo por cima, vamo por cima Vamo fazer aquele esquema que a gente fez lá, mano Quando a gente foi campeão mundial Ah, aquele campeonato mundial Saudades É... Ah, que ele lembra da Aná Rússia, gente Lá, porra Porra Eu tava no time, né? Tava Ah, você não tava Não, o Sterling não tava Por isso que a gente ganhou Ah, é verdade Não, tava sim, porra Ah, não, tava não, é verdade Tava não, tava não Ah, tudo bem, Sterling Mas você vai estar no próximo aí Partiu o mundial na Espanha Eu preciso de vocês aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Mas, tipo, olha Tem um cara na frente da janela já Cuidado, tem um cara na frente da janela Olha essa porta aí que eu tô olhando essa outra do lado aqui Você quer que eu olhar a janela, é isso? Não, olha a porta atrás de você Ah, tá, tá Ô, Dries Eu tenho termite, Dries Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Então, então, vai, vai Que eu tô olhando a porta, vai Tá Cuidado, vou botar a carinha aqui, vou tomar Pera aí, não tô atento Ai, tô atento no mim, tô atento no mim Tô atento no mim Matei, eu tô vendo outro lá no fundo Toma, não, pode ficar, deixa que eu pego Deixa que eu pego Vai, que eu pego Vou desligar uma marretada na portinha aqui do lado Vai Vai, vem, vem Tem que ter uma porta, a porta A porta Faltou a caveira, tá lá dentro O abobalhado tá mirando nela Ah, cadê o estéreo? O estéreo tá brincando de Twitch ali Eu tô aqui, mano Vai, 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 estéreo, vai, estéreo Vai interrogar Vai, estéreo, não para, não para, não para com o drone Não para com o drone, não Não para com o drone, por que você parou? Ela tem muita vida Ela levou bala de todo mundo, estéreo Caralho, nego Puta, deu molinho, velho Você tinha que ter finalizado Estéreo, estéreo, tenta me... Faz alguma coisa, estéreo Porra, tá lá no respawindo, filha da puta Ela tá dentro, ela tá dentro Relaxa, ela tem que segurar lá o spot Aí, em cima de você, em cima de você Olha o sapão quebrado Meu Deus, o estéreo aprendeu a jogar Eu não vi, mano Por isso que a gente não leva pra Rússia, mano Por isso que a gente vai pra Rússia, se não leva Um golão desse Eu não vi, mano, eu fui salvar você Por isso que eu tinha morrido, não adianta Não vi, foi mal Ó, tem um buraco na parede aí, ó Vai, vai com calma, caralho Levata essa mira Ela pode estar na tua esquerda Não sobrou drone mesmo? Nenhum? Não Ela pode estar no extremo direito aí também Tem um buraco Ela tá dentro aí, relaxa Boa, você cobriu todos os lados, ela tem que estar aí Ela pode estar na direita também É, daí na sua direita É, ou aí ou na direita Aí Boa, o estéreo, caralho Boa, filho da puta Tá maluco, velho Que ia emocionar a gente Mano, você me critica muito É louco O estéreo no jogo que é pra ir stealth Que é pra ir stealth E ele fica lá, correndo Não, louco Aí na hora que é pra rushar O idiota tá lá com o drone Brincando De dar choquinho É brincadeira, mano O que que eles estavam? Atendimento ou escritórios? Eles estavam no atendimento Eles estavam no escritório, não é? É, não, eles estavam no escritório Atendimento é... Atendimento é melhor, né? Aquela parede lá Atendimento é salinha, sim Bora lá, bora lá Atendimento é melhor É aquela que tem uma paredinha fortificada ali Dá pra cuidar de cima Vou tomar frost agora e ia ser lindo, hein Não tem hook Quer acabar de hook? Ah, não, mas eu tô matando bem de cabelo Da hora que o Pedro vem ali gravando, 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 gravando É, mas foda-se É, ele entra nesse filho da puta Foda-se Você partiu meu coração Não, não conta o babado Não, não pode mesmo Porque a gente tá gravando mesmo Não tem problema Segura a fofoca Se você vir falar que o Café com Cinema deletou o canal A gente já sabe Opa, eu não gosto muito desse spot, mas ele é o melhor que tem É, esse é bom que dá pra cuidar de cima É Ô Patifinho, joga uma bombinha no... Não, não, não é forcinho, não é forcinho Não, não é forcinho Eu jogo uma bombinha no sapão e outra aqui pra mim, Patifinho Ali aonde? Pera, uma no sapão, certo? E uma aqui em cima Aonde? Aqui tá Foi? Será? Ih, não foi não deles Foi não? Será que eles fecharam essa porra? Fecharam Foi não Ô, o Pedro veio pedir desculpa, ele acha que a gente não se importa com essa porra Que que foi? Tadinho, o Pedro veio pedir desculpa Bonitinho, por ter entrado no meio da gravação Vai lá no Twitter e fala, desculpa meu ovo Eu não lembro onde é esse spot aqui, dá onde você jogou a outra bombinha Dá um Z A segunda bomba? É Aqui ó, marquei Vê se consegue quebrar o teto dai Ai ai, ai deu, deu, deu Deu Caralho, não lembro de porra nenhuma desse jogo Fica jogando CS ai Beleza Que que foi isso? Fui eu destruindo uma porta É sério? Uhum Eu ia interrogar, mas eu emocionei, velho Fiquei com medo de tomar Já tenho interrogado Não, come por dentro ai, pra tiver me escondido Tá Ó, tem um na janela, se ele aparecer eu pego Essa porra pra não ir pro overtime, caralho O King Rush te deu, te deu, te deu tk de proposta, tá sério? Acho que sim mano Eu não tinha feito nada Ele mirou e atirou Mas foi rápido assim? Foi emocionado, arruchado ou não? Não, eu tava parado, olhando as câmeras e ele matou Tem ninguém no objetivo mano Tem ninguém no objetivo mano Troni me vendo aqui Ah Ah mano, na hora que eu tiro a mira Down, 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 down Tá em cima, lá onde era o primeiro spot Na hora que eu tiro a mira o cara aparece Que ódio Ele escreveu que ele me matou porque eu roubei o kill dele Eu... Pachif Pachif é contigo, tu maluco é um idiota velho Tu maluco deu tk no insério, tu adora é barra 4 e não consegue destruir nenhum Entraram no objetivo Pachif Tem um alçapão ai quebrado Pachif Ah, tinha uma ibana Ah, foi essa aí que me matou Ah, tava aguardando o spot, eu não imaginei Ele mandou em português ou mandou em inglês? Ele mandou em português Quica, quica logo, fodas Ah, não da pra quicar na ranked Mais? Não, ranked ele tirou FIT Carada Pra dar porra casual os cara tinham na ranked, né mano? Muito burros, mano. Deus me livre. Olha lá, começou de novo, hein? Vacilei, velho. Nossa, eu vacilei demais. Era óbvio que o cara ia aparecer. Ele era o único lugar que ele tinha pra aparecer. Não mato o cara não, tá a história. Vamos ver se ele for mais jogar essa lá. Eu ia matar a história de novo, mano. Acho que o sério vai matar ele? Não, é só o sério ignorar o maluco. Proteja a sala. Precisamos proteger o container biológico. Não, ele foi embora. Nossa, que maluco escroto, velho. Na moral. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. Contra o container biológico. Ah, pô, desceu a vida. O maluco deu TK nele lá, Alex. Puta, que merda, velho. Jogar com a menos. É, os caras tão com a menos lá também. Tem a mochila do refém. Oxi, o que que você fez? Ah, estéreo. Ele tava me matando, mano. O drone inimigo localizou o container biológico. É, não, não dá. Não dá. Vai, Driss. Vamos carregar essa porra. Mas é bom que talvez na próxima o maluco vem e jogue de boa. Ah, velho. Vai tomar no cu. Nossa. Ah, velho. Vai tomar no cu. Nossa. O que que você fez? Acabou, tá? Ah, velho. Eu vou bater no cu. Eu meei e você matou. Agora que só restou 3 vidas cheias aí. Eles desistiram de tentar proteger o container. Tem um cara rushero junto, ó Com o drone Tá aí, ele tá bem perto Tem o nosso esquerdo e o nosso frente Tem aí o nosso esquerdo também Ah, não acredito De boa, mano Os inimigos estão protegendo o container Fala na missão, aliados neutralizados Vamos juntos, não vamos perder essa porra não Não, a gente vai virar essa porra ainda Deixa eu ter mais de novo Ah, se eles colocarem em choque eles vão me fuder, mano E aí Vamos aí, porra Você precisa achar o container biológico Sei lá também Sei lá, né Putz, você tinha que ter matado esse cara, mano Eu atirei como se você tivesse sentado O cara tava deitado aqui, né Ia ser lindo Ia ser lindo mesmo Saca, com dois de vidro tinha matado três caras No chat? É Falou que roubaram três kill dele O maluco tá zero, barra todos Que é da TK porque rouba um kill Pelo amor de Deus Não é ranked, é um idiota, né E olha o nível do idiota, mano 143, mano É um retardado, né, velho A porra do Ubisoft tira o kick do jogo É, é incrível O que o cara fez aí agora? Ele falou no chat aqui Que ele te matou porque você roubou o kill dele Ah, cabeleta aí, Pati Cabeleta aí, cuidado Vamos juntos, vamos juntos Pera aí, eu tô com o drone lá dentro Ó, ela tá bem diferente pra porta Eu vou pegar ela Tá Eu fui avistado Ok Não sei as câmera Aqui Não, ele falou no chat Não, ele falou no chat Eu nem vi Foi o Deus que viu No chat assim Ela tá de frente pra porta Ah, ela saiu dali Ela saiu dali Matei, matei, matei a caveira Trouxa Era caveira? Era Tem mira ou tem choque, não? Nenhum nem outro, né? Ah, tem choque Não, pera aí que eu vou dronear mais aqui dentro Porque na outra tinha um cara escondido Atrás da geladeira Ah, é sério que eu não coloquei? Delisível É, estourei a parede fortificada O meio, aquela paredinha ali, ó Tá fortificada Então eu só tenho que cuidar dos que estão aqui Tá morto aqui, dá pra entrar Não, não, eu vou entrar Vou entrar Ó, cuidado com o trap Trap, 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 trap Duas Trap e que trap? De frost? Frost e smoke Volte a proteger o container Assim que a ameaça for neutralizada Tá, ele vai achar que não puxa É só ele Mano, esses caras são muito burros, velho Esses caras do nosso time são muito burros Filhos da puta estão atirando em outro lado, mano Caralho, que smongo, brother Olha, o cara estava na salinha, velho Eles estavam atirando lá no outro... Nossa É, eu te falar que eu emocionei Eu nem fui te ajudar, mano Eu fiquei só olhando... Eu abri a boca e fiquei olhando você através da parede Esperando a kill, velho Eu morrei de olho que você morresse Não, ainda bem Se eu morresse, eu te perdi, mano Porque eu ia me emocionar Vai, bora a oficina Acho que eu não vou mais de caveira, não Acho que eu vou de pulse, mano Ó, é... Puta, a oficina mesmo Ou quer ir naquele outro spot? Porque a oficina defender em dois Aí você é foda Slide armas... Não, vamos arsenal Arsenal, 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 é É, eu achei que a gente ia ganhar arsenal, porra Caralho, que partida, filha da puta Já volta assim, mano Não é, caralho Na moral, se a gente ganha essa porra aqui A gente vai falar até uma sarrada no ar, viado Pular e jogar meu pau no teto Empatado aí? Tá, tá 4x4 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 a gente tá com... Além de você, a gente tá com esse idiota Desse King, dizer, lixo Como que o cara é nível 140, mano? Não pode ser uma coisa dessa, velho Armazilha na montagem Abortada, área de força Além de eu, idiota? Não, além de você que saiu, né? A gente tá jogando com dois a menos Carregando o cartucho Caminho protegido Pô, outro curso também tava me atirando, mano Então, a monga, tem pelo menos uma noção Não, a gente pode fazer dois TK, mano É, você deveria ter deixado Ali você deveria ter deixado eu te matar 10 anos de curso aí, nego É que você deveria... Quando você vê que tem um cara que a gente dá... TK, você tem que afastar, mano Você tem que ficar marotando pelo mapa e tal Ele me pegou de costa, Paty Não, não nessa Na segunda rodada Você fica esperando ele vir... Fica aí, Paty Fica aí que esse outro lado aqui eu fecho Poxa, embaixo de mim aqui Quase tomei já, mano Nossa, fica muito triste eu tomar isso aqui, mano Ah, já... Nossa, esse spot é muito filho da puta, mano Eu precisava só ter noção de onde esse filho da puta tão vindo, velho Vou aproveitar e vou mudar meu nick Ó, o Mongo já morreu, já Lute do caralho Ó, a Twitch tá aqui no corredor, já Twitch na oeste Nossa, fudeu Calma, calma E o que... Nossa, o cara quitou, velho É brincadeira, né Que câncer do caralho Sabe o que eu pensei? Eu pensei que quando alguém atirasse em você Primeiro Você podia matar sem... Sem ser banido Não, até cá é até cá, pô O pior é que tem que olhar muito lugar aqui É a janela, a porta Pô, Patifinho Dois, só dois, mano Só um Voltar pra aí, foda-se Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá na salinha, tá na salinha, Pati A DJ tá no final Tá, calma Tem C4 pra estourar aqui? Não, eu já gastei, meu C4 Já gastei Você é visão dele? Não Tá tentando me parar aqui Mas ele tá naquela salinha na frente lá Era que saudade da época que a 12 fazia buraco de verdade Ó, na esquerda Tá na esquerda da salinha Tá na esquerda da porta aqui Deitado Tá ali, tá ali na esquerda ainda Tá ali, tá ali, tá ali Relaxa, relaxa, relaxa A gente tá cruzando Eu vou marcar ele agora Não tenho visão Ele tá vindo Ele tá da esquerda ainda Tá vindo A minha luz apagou Tá vindo Tá bem perto, tá bem perto Deu a volta e trocou de parede Boa caralho Filha da puta Voltamos Caralho Nossa Essa foi foda Essa foi foda Essa foi foda Meu luz até apagou aqui Não sei se queimou agora essa porra Ai, meu coração Aí, voltamos Olha Olha Em 3 Em 3 Deixa eu ver que eu ranquei aqui na MD10 Nessa pirosca Não, foi aí você, né, mano Esse aí finalizou na Twitch aquela hora Nossa, eu não vou nem comentar meu ranqueamento O que você pegou? Vergonha, touro 4 também É que agora inverteu, tá, querido? É como se eu fosse ouro 1 da última season Enfim Vamos, a gente recupera Só vamos Vamos ao diamante BAM